Fuso E! Interage com a gente, falando em interagir, depois aqui do programa eu vou lá pro Twitter e a gente pode trocar uma ideia, se for dirigir, ó, não beba e beba sequeiro de cara, que esse eu garanto, cura qualquer ressaca, tem que ver, eu tô de volta, uma da tarde aqui na CNP, Fuso E na TV? Vem ver que é bom demais! Tchau!